Olá gente, tudo bem? Então vou tentar gravar um vlog que eu tenho umas coisas do casamento pra resolver. Se eu vou conseguir, provavelmente eu não sei, mas vou tentar, né? Então acompanha aí. Olha, tipo, pra as magrinhas entrarem com um, assim, também diferente, bonitinho, né? Um desse tamanho assim. Bom, se você for igual dos dois, que eu tipo, peraí mais, tipo, mais bonitinha da armadilha, no caso é só dois porquê, senão tá bom. E aí 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 Vem, vá aqui abração Vem, vá aqui 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 folds vzinho, vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá aqui, v mudar aqui, viva aqui, vinda bom, vے aqui, v médio, vá aqui.